Parece cena de filme, um trem descarrilhou e invadiu uma casa após ter batido em uma carreta que não respeitou o sinal vermelho, e tudo isso foi filmado. Olá, eu sou Cid, o brabo, e aconselho que vocês tomem muito cuidado ao atravessar trilhos de trem. A imagem feita do alto impressiona e mostra a gravidade do acidente, que por sorte não teve nenhuma vítima fatal. Observe aqui a carreta, ela está partida em dois. A cena, que foi gravada por diversos ângulos, mostra que a carreta simplesmente não respeitou o sinal vermelho, nem muito menos o sinal sonoro que foi emitido pelo maquinista. Pessoas que passavam próximo ao local pareciam até pressentir que algo estava para acontecer. Essa filmagem foi feita alguns segundos antes do acidente acontecer, e é possível ouvir que a todo momento o maquinista estava buzinando. Esse acidente não ter tido nenhuma vítima fatal, para mim, já pode ser considerado como um milagre. O trem literalmente entrou dentro da sala de uma casa. Não é que uma pessoa estaria de bobeira no meio da rua e infelizmente aconteceria uma fatalidade. Se tivesse alguém dentro da casa, ela poderia ter ido de base sem nem entender o que havia acontecido. Essa é a visão que os moradores tiveram de dentro da casa. Parece muito coisa de filme. E acredite se quiser, vendo alguns comentários sobre esse acidente, eu vi algumas pessoas dizendo que o maquinista devia ter freado o trem. Assim, pelo amor de Deus, eu acho que nem filme os trens conseguem parar. Tirando naquele do Homem-Aranha, mas pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí. Tchau, tchau.